Olá, hoje no Brasil apenas 2% dos alunos do ensino médio declaram que gostariam de ser professores. Nós vamos conversar sobre o assunto com os senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal. Ele é autor de um requerimento para a realização de sessão solene em homenagem ao dia do professor. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? É sempre uma honra estar aqui e falar da educação, acho que é muito importante. Senador, qual a importância hoje dos professores no país? Bem, total, né? Não existe educação sem professor. Infelizmente, nós temos dados alarmantes com relação à profissão. Ninguém mais quer ser professor, por incrível que pareça. Mas tudo isso em função de salário, falta de condições, falta de respeito. O aluno já não respeita mais o professor como antigamente. Eu sou de uma época que a gente levantava da cadeira para receber o professor em sala de aula. Então, havia um respeito muito grande. O professor, para nós, era a referência, né? Podia o pai, a família falar qualquer coisa, mas o professor tinha realmente uma credibilidade muito grande. E, infelizmente, talvez pela falta de apoio, falta de salário, um salário inadequado, né? Nós estamos num piso ridículo. Isso vem comprometendo cada dia mais. É regular, né, senador? Alguns estados conseguem pagar melhor, outros não. Verdade. Tem estados e municípios, né? Por isso que eu acho até que nós vamos resolver a educação não é de cima para baixo. Vai ser de baixo para cima. Porque nós temos já alguns municípios que são referências, né? Por quê? Porque colocaram, de fato, a educação como prioridade. Porque no discurso, 100% dos parlamentares, 100% da população, é favorável à educação. Mas, você vai discutir orçamento, né? Você não tem recurso para educação. Esse ano mesmo eu vou ser o relator do orçamento da educação. O orçamento que recebemos aqui, ele é 20% menor do que o 2019, que já não foi suficiente para pagar as despesas. O orçamento especificamente para a educação, né? Só para explicar para o telespectador que o orçamento, ele é dividido em várias relatorias. Educação, saúde, né? Ele tem um relator principal que consolida isso tudo, mas tem relatores setoriais. São relatores setoriais. E o senhor é um relator da educação. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Para buscar, para botar mais recursos para investimento. Você tem ideia? A CAPES, que é a instituição que cuida da formação do professor, que cuida da graduação, da pós-graduação de mestrado, teve um corte de 1 bilhão e 600 milhões. Quer dizer, cortaram quase a metade do orçamento. O que é impossível você trabalhar dessa forma. Então, vamos ter que recompor isso, né? Nós temos aí diversas obras paralisadas na educação infantil, creche mesmo. Você tem no país mais de 3.500 obras paradas pela metade. E obra parada, se você não conclui, ela vai depreciando. E daqui a pouco você pede recursos. Obras de creches? Obras de construção que iniciaram e não concluíram. Quadra de esporte, dentro das escolas, tem quase 4 mil paradas. Então, a gente vai ter que buscar recursos para concluir isso aí. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que nós, e eu fui o presidente da comissão, que aprovou a reforma do ensino médio. O ensino médio, a partir do ano que vem, ele tem que ser implementado já oferecendo os itinerários profissionais, né? Que é a grande novidade. E que acho que vai mudar o país, principalmente para o ensino médio. Porque nós temos os países desenvolvidos, a maioria deles tem 50, 60% dos alunos fazem curso técnico. No Brasil, nós não chegamos ainda a 10%, um pouco mais do que 8%. Então, com a reforma do ensino médio, agora, a partir do ano que vem, as escolas terão que oferecer os itinerários profissionais. Para isso, tem que ter recursos. Se já não tinha, em 2019, ainda, recursos nenhum para isso, dificilmente nós vamos buscar condição para fazer isso. Então, é o maior desafio que eu vejo. E a maior evasão escolar hoje é no ensino médio. Por quê? Por quê? Exatamente por isso. Não é uma escola atrativa. Não tem tecnologia, não tem computador, não tem atrativo nenhum. É só cuspe e giz a maioria das escolas. Evidente que tem exceções. Mas o aluno não se sente assim, não vai para a escola com prazer. Aqueles que vão, vão quase que obrigados. E, muitas vezes, saem de lá. Você vê que, até pouco tempo, não sei como é que está a estatística do ano passado, mas 90% saem do ensino médio sem saber português e matemática. Nós temos um grande número de jovens, e muitos jovens, aqui em Brasília devem ter mais de... Terem o desempenho considerado adequado para quem está completando o ensino médio, né? Que não sabe nada, né, senador? Que, normalmente, não sabe nada, 90%. Então, você já traz isso lá do ensino fundamental e da educação infantil. Eles vão acumulando dúvidas, vão acumulando dificuldades, né? Porque a aprovação é automática. Hoje, nem se o aluno quiser ser reprovado, ele não consegue, porque é tudo automático. Então, você vai criando. Chega no ensino superior, que ele consegue chegar, também com dificuldade, né? Então, a gente tem que melhorar a qualidade. E para fazer qualidade, você tem que prestigiar o professor, você tem que valorizar o professor, né? E formar, oferecer qualificação. Porque hoje o professor, ele tem que ser o pedagogo, ele tem que ter assistente social, ele tem que ser psicólogo, psiquiatra, ele tem que ser tudo. A escola não oferece essa estrutura de base, né? Para o professor trabalhar. Não oferece, não tem equipamentos. Porque hoje, os meninos já nascem digitais, né? Nós ainda temos um grande número de escolas, de professores analógicos ainda, que têm dificuldade, inclusive, de manusear os equipamentos. E quando tem, a escola já não tem equipamento. Então, há uma defasagem muito grande. Por isso que eu apresentei, inclusive, uma emenda constitucional, porque você sabe que o orçamento deste ano é muito ruim, mas nós temos que buscar alternativas. Eu estou apresentando um APEC com a emenda constitucional para tirar do teto a questão do salário-educação. Hoje, dois terços do salário-educação, ele vai, já é transferência para os estados, já está fora do teto. Mas tem um terço do salário-educação que vai para a União, que eu quero tirar este valor do teto, para que eu possa ter recurso para implementar exatamente isso, o ensino médio, recuperar as bolsas que não têm orçamento, uma série de outras coisas que a gente precisa colocar no orçamento. E como o senhor acredita que o governo vê essa possibilidade de extrair do teto mais recursos públicos? Bem, lógico que a gente vê uma certa resistência, não tenho dúvida que terá muita resistência. Mas, eu consegui pegar, por exemplo, todos os presentes que assinaram. Foram 69 assinaturas. E só não teve mais, só não foi unanimidade, porque tem muitos senadores viajando. E alguém vai precisar relatar essa proposta de emenda à Constituição, né, senador? Exatamente. Então, foi bom porque ficaram aí, então, alguns que estavam viajando, que vão poder fazer o relatório. Mas, com isso, eu vou cobrar, né, no sentido assim, olha, porque todos fazem discursos em prol da educação. Todos valorizam o professor, todos elogiam muito e tal. Mas, na hora de definir mesmo o orçamento, tem que nós temos dificuldade. Então, eu vou cobrar isso, né, e vou cobrar para aprovar essa PEC o mais rápido possível. O que seria o mínimo para se considerar, na prática, que um município, um Estado ou a União consideram que a educação é prioridade? Olha, é evidente que no plano de educação, e eu participei ativamente desse debate, né, a gente até conseguiu avançar bem as metas e as ações. Só que não houve no plano de educação nenhuma punição para quem não cumprisse as metas. Então, ficou um plano de intenções, né, porque você não tem penalidade no cobre, a coisa acaba não acontecendo. Dentro do plano de educação, nós tínhamos lá o custo aluno-qualidade, né, que é um custo mínimo para que a escola ofereça uma educação de qualidade. Então, não conseguimos regulamentar isso para definir qual é o valor mínimo que a escola tem que receber de recurso para poder realmente oferecer a educação de qualidade. Então, isso não está definido. Mas, você tem municípios que colocaram a educação como prioridade e hoje investem mais de... Porque hoje o mínimo constitucional é 25%, mas você tem estados e tem municípios, né, principalmente, que estão investindo muito mais do que isso, 30%, 35%. Mas investir o mínimo, o senhor acha que já é dar prioridade? Não, né, senhor? Não, lógico que não. Isso é o mínimo, né, o mínimo constitucional. Quer dizer, o ideal é você ampliar. Agora, também não basta só recurso. Eu acho até que a gente precisa não só aplicar melhor o recurso, como mais recurso. Mas o que temos, temos que aproveitar de uma forma melhor. E que, muitas vezes, há um gasto sem controle, desnecessário, ainda tem muita corrupção, muito desvio de recurso. Agora, com as tecnologias, fica mais fácil de controlar isso. Mas eu me lembro muito bem que o último relatório de auditoria que fizemos, que o Tribunal de Contas fez a pedido aqui do Congresso, né, 40% dos recursos do Fundeb encaminhados para os municípios tinham indícios de irregularidades, alguma irregularidade. Então, você tinha prefeito sacando a boca do caixa recursos, né, Aí os caras colocam na educação despesas que não é da educação, mas na prestação de contas eles acabam colocando muita coisa na educação. Isso porque um percentual do Fundeb já é obrigatoriamente destinado ao pagamento do salário de professores. É, 60%, lá são o restante. Mas esse restante com as despesas de custo, de discricionário, de investimento, tem muita irregularidade. E como o senhor vê o embrólio que se desenvolveu em torno do Fundeb? Porque o Fundeb vence no ano que vem. E até agora não há um consenso sobre qual percentual de participação do governo, né, na composição total do fundo, né? É evidente, eu sou vice-presidente da Comissão da Frente Parlamentar da Educação. A proposta que foi apresentada, a Dorinha apresentou, que é a nossa presidente da frente, é uma proposta usada. Então, ela... É o governo complementar com 30%, né, o valor do fundo. 40%. Então, a gente também tem que ser mais realista, né? Não dá para você também querer mudar da noite para o dia, né, sabendo que já não tem recurso para nada, né? É, que hoje o governo complementa com 10%, né? É, que é muito pouco. Mas para você implementar, você tem que buscar alternativa, porque você tem a lei do teto, você tem o país, né? Nós estamos agora para a reforma da Previdência, depois vem a reforma tributária, exatamente para a gente organizar a questão orçamentária e financeira do Estado, né, que está desorganizada. Hoje, né, a gente, para você ter ideia, mesmo com essa dificuldade, todo este ano, 2019, nós tivemos que ter autorização do Congresso para aprovar a quebra da regra de ouro, 248 bilhões, porque o governo não pode tomar empréstimo para pagar despesa, custo, né, custeio. E nós tivemos que aprovar 248 bilhões para pagar custeio de empréstimo. Você tem que pegar emprestado para pagar custeio. A proposta de 2020 vai chegar a 350 bilhões. E nós já pagamos muito juros de empréstimo. Então, o país precisa organizar para poder gastar aquilo que recolhe de impostos. Senador, só antes de terminar, eu queria que a gente receba uma contribuição de um telespectador, de um, na verdade, de um espectador pelas redes sociais, e foi o Rubão Borges. E ele quer saber sobre os projetos que o senhor apresentou a favor dos professores. O senhor já falou aqui da PEC, né? Bem, eu vejo que para você valorizar o professor e melhorar a qualidade da educação, nós temos várias ações que têm que ser feitas pelo Executivo. Primeiro, priorizar o recurso da educação, né? Você tem que dar um aumento salarial, né? Lógico, cada município, você vê que tem alguns estados que não conseguem, hoje, pagar o piso, né? Que tem dificuldade. Até destruir o plano de carreira que existia para poder justificar o pagamento do piso. Então, você tem que trabalhar a questão de pessoal, que também nós temos outro problema, porque 96% do orçamento hoje está comprometido com despesa obrigatória. Então, você tem que buscar viabilizar recursos. Segundo, você tem que investir muito na qualificação, né? Em condições para que o professor possa, além do seu curso normal de graduação, que ele possa ter educação inicial e continuada, principalmente educação continuada de formação. Eu tenho até uma proposta, e acho, aqui em Brasil, nós temos uma experiência muito boa na área médica, né? Nós temos aqui o curso de medicina do GDF, que o aluno, desde o primeiro semestre, ele atua nos hospitais, na rede. Então, eu tenho uma proposta no sentido de que os professores deveriam, quando prestar o vestibular numa escola dessa do GDF, já seria a primeira fase de um concurso. mas, obrigatoriamente, teria que ter uma formação adequada, né? Para poder já ter uma remuneração compatível. Então, passa por aí. Agora, a gente tem que valorizar, principalmente, a qualidade da educação. Não adianta. Enquanto o aluno não respeitar o professor, não tiver um ambiente adequado, não tiver realmente tecnologia, né? condições de trabalho, a gente não vai conseguir avançar. Então, por isso que eu digo, a gente começa pelo orçamento. Estou trabalhando, vamos ver se a gente consegue aprovar essa PEC. Se não aprovar, tem que vir recurso de outro lugar, porque nós não vamos aprovar o projeto do jeito que está aqui. Então, eu acho que o primeiro passo é recurso. Com recurso, a gente vê o que vai priorizar em termos de execução. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com os senadores Alci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal, sobre o dia do professor e sobre os desafios para o magistério no país. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senato.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.